A Paixão Quem sequer me perguntou se eu estava preparado pra esta situação Foi muito lindo você entrar na minha vida Foi um adeus, a despedida, pra tristeza e a solidão Graças a Deus eu estou bem acompanhada E me sinto exaltada sendo amada por você Você me declara que me ama, me completa, me faz feliz Você me declara que me ama, me completa e me faz feliz Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz Você me ama, vou amarrar o seu carinho Muito feliz, muito feliz A paixão chegou de jeito, entrou dentro do meu peito Sem me dar explicação Nem sequer me perguntou se eu estava preparado pra esta situação Foi muito lindo você entrar na minha vida Foi um adeus, a despedida, pra tristeza e a solidão Graças a Deus eu estou bem acompanhada E me sinto exaltada sendo amada por você Você me declara que me ama, me completa e me faz feliz Você me decora